Música Oi galera, estamos aqui com o Paulo Thiago Paulo que hoje está pardado né Paulo veio, porra prestigiar essa inauguração aqui no projeto social na Rocinha né cara participar da inauguração aqui do centro de treinamento aqui na Rocinha que leva o nome do Cabo Diego que faleceu aqui lutando né, pra pacificar também essa comunidade aqui eu fico honrado e bastante feliz em poder participar desse projeto aí acho que a mudança da vida de muitas pessoas que estão acontecendo agora, a gente está podendo participar disso por sinal, esse aqui é um lugar até meio que marcante aqui né cara, que é onde vivia, era uma das mansões do tráfico aqui né aqui parece que era a casa de um gerente do tráfico aqui né, acho que era o 02 da comunidade do povo, mandado e hoje é uma escola de artes marciais aí pra todas as crianças da comunidade aí com certeza vai tirar as crianças que estavam indo e as que nem foram trazendo o caminho certo aqui no esporte a educação da arte marcial, acho que é igual e o pessoal aqui te conhece pra caramba né tá vendo todo mundo ali te cumprimentando o pessoal da polícia mesmo também né querendo falar com você é o representante da corporação da MMA né acho que é muito legal né, onde eu vou assim em todos os estados do Brasil e às vezes pela internet também tem muitas mensagens dos policiais que se sentem muito honrados em ter um policial representando a classe né, lá do UFC então, estou muito feliz né em ser bem recebido onde eu vou no Brasil aí a galera sempre está muito bom um abraço aí a todos os policiais do Brasil falando aí do seu lado lutador, Paulo tem algum plano de voltar ao octagon aí alguma data marcada não, ainda não tenho nenhuma luta marcada estou esperando acredito que deve ser lá pra no mês de abril, né maio e vou começar o ciclo de treinamento agora vou sair de Brasília vou procurar outro lugar pra treinar já estou acertando aí e se Deus quiser tá tudo certo você acabou de renovar o contrato né, Paulo veio de derrota mas mostrou que tem prestígio lá com os homens né acabou me deram aí mais uma chance aí assim derradeira aí vou fazer de tudo aí pra vencer a próxima luta me manter aí no evento aí poder voltar aí ao mundo das vitórias aí só quero agradecer aí ao UFC por um marco contigo né pô e com tanto evento no Brasil aí planejando pra 2013 você sonha repetir aquela noite histórica lá do UFC Rico? sem dúvida sem dúvida queria muito poder lutar no Brasil de novo senti aquela energia que eu senti na a primeira vez que o UFC teve no vídeo dele pô a galera deu muita energia ali pra aquela luta e gostaria de repetir isso então valeu Paulo obrigado pela entrevista aí boa sorte no que vem aí valeu pra galera a ver a ver a ver